Olá, você comprou aí um HT, Biofing, Motorola, AISO, Kenwood ou até mesmo um rádio móvel e quer aumentar a cobertura dele aqui, segue a nossa solução aqui ó, é a solução nacional tá gerando empregos aqui no Brasil tá, nossa empresa de engenharia aqui ó, desenvolveu essa antena aqui, ela é Dual Band, suporta aqui 200 watts tá, ela é em parceria com o nosso parceiro aqui da aquário tá, mas o projeto é nosso, tá bom, nós só usamos alguns elementos da aquário, aqui ela segue ó, duas abraçadeiras, se você abraçar aqui no suporte aqui de 3 quartos, uma base de alumínio tá, um cabo aqui ó, RG58 e o conector aqui ó, depende da sua necessidade tá, a gente manda com SMA, TNC, BNC, de acordo com a sua necessidade, aqui é uma antena dipolo tá ó, suporta 200 watts tá, a haste aqui ó, ela é de aço inox tá, e essa de baixo também ela é de aço cobreada, mas nós também vamos começar a mandar agora com aço também tá, aço inox em cima e embaixo, fica o acabamento melhor tá ó, ela suporta chuva, ventos, daqui até 200 quilômetros ou mais né, depende se eu uso a sua torre, e é Dual Band tá, ela opera aqui em VHF em um quarto de onda, e o HF ela opera aqui em 5 oitavos tá, então responde aí de 1.44 até 1.48 e de 430 a 450, e com os pequenos desvios né, dá pra chegar até 1.42, até 1.50 lá, e o HF também, vai até de 420 até 470 lá, sem muita degradação né, da potência lá. E é isso aí ó, tá acompanha aqui a antena, a parte de cima, a parte inferior, a base de alumínio, um parafuso aço inox pra você fixar aqui a o plano terra tá, e esses dois suportes aqui, pra você abraçar um maço de três quartos, ou se você desejar também, você pode ignorar esse maço e chumbar direto na parede aqui, tá, ela tem os cursos que permite você chumbar direto na parede, tá bom gente? É um produto de alta qualidade aí, feito pra durar. Bom, um abraço a todos aí, espero ter ajudado aí, e as vendas são exclusivas aqui, vou pôr o link de venda aqui, você pode comprar até 12 vezes, se quiser, no cartão de crédito, tá bom gente? Um abração aí, muito obrigado por assistir o vídeo aí. Ah, e não esquece de curtir nosso canal, se inscrever aí também, tá bom? E as vendas vai tá aqui, nosso parceiro de venda exclusiva aqui embaixo, aqui o link aqui. Muito obrigado aí, um abraço a todos aí, boa sorte aí. Antena Dual Band, tá bom? Veio, 200 watts, um abraço, tchau.